Também a ilha de Santo Antão amanheceu hoje com uma triste notícia. Uma jovem de 30 anos de idade, de nome Andira Dias, mais conhecida por Andi, foi encontrada morta na manhã desta segunda-feira dentro da sua residência na cidade do Porto Novo. As suspeitas recaem sobre o seu ex-namorado, com quem tem um filho menor. Andira Dias, mais conhecida por Andi, que era funcionária de uma farmácia na cidade do Porto Novo, em Santo Antão, foi encontrada sem vida dentro da sua residência na manhã desta segunda-feira. As autoridades policiais de saúde presentes no local confirmaram à imprensa que os indícios demonstram que Andi, que residia no bairro de Belém, na cidade do Porto Novo, foi morta e suspeitam do seu ex-namorado, com quem tem um filho menor. O delegado de Saúde do Porto Novo disse aos jornalistas que se suspeita de se tratar de um crime de homicídio, mas esclareceu que a autópsia já solicitada pelas autoridades judiciais é que vai esclarecer em que circunstância Andira Dias foi morta. Carlos Dias avançou conturo que não há sinais externos de agressão, pelo que se deve esperar pela autópsia, para se saber as reais causas da morte da jovem. Desconhece-se até agora o paradeiro do ex-companheiro, razão pela qual recai sobre ele a suspeita de ser o presumível agressor da jovem natural da ribeira das patas interior do Conselho do Porto Novo. Este acontecimento deixou espantar os portonoenses que se juntaram à frente da casa da vítima que terá sido encontrada morta depois das nove horas, na manhã desta segunda-feira. Um caso que tem estocado os cavordianos residentes não só, que através das redes sociais mostraram-se indignados com o ocorrido, apelando por medidas, tendo em conta que a lista de mulheres mortas pelas mãos dos seus ex-companheiros tem estar a aumentar. É triste e lamentável ver que as mulheres continuam sendo vítimas da violência, mesmo após vários apelos e gritos de socorro. À família enlutada e aos amigos, as nossas sentidas condolências.